Nesse final de semana o município de Rolim de Moura terá diversas atividades esportivas, entre elas a estreia do quarto campeonato de futebol Society Municipal Feminino. Estamos aqui com o Benê Leite. Benê, fala pra gente um pouquinho sobre esse campeonato e também do convite para a população. Bom dia, bom dia a todos. Então, já é o quarto campeonato que nós estamos realizando, que a Autarquia Municipal realiza, prestigiando as mulheres do município de Rolim de Moura, que não é só os homens que gostam do futebol, as mulheres também gostam e é uma categoria que está crescendo muito o futebol feminino. Então, a Autarquia já realizou três campeonatos, esse é o quarto campeonato municipal feminino de Society e esse ano nós estamos realizando lá no bairro Bom Jardim, para prestigiar o bairro, lá no campo do Bom Jardim, e prestigiar toda aquela comunidade. Inclusive, tem duas equipes lá do bairro Bom Jardim, duas equipes femininas. É uma grande potência no futebol feminino. Então, no total, foram inscritas seis equipes no município de Rolim de Moura, que eu acho que é um número bom de equipes, se tratando do futebol feminino. E eu quero aproveitar a oportunidade que começa sábado, 15 horas, o primeiro jogo. Então, eu quero convidar todos para ir prestigiarem o futebol feminino de Rolim de Moura. Serão três jogos no sábado, então estão todos convidados, o campeonato só vai acabar lá em meados de dezembro. Então, convido a todos para estar prestigiando as nossas meninas em Rolim de Moura.